Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal TeensLug, vamos hoje para mais uma gameplay de Naruto Shippuden Intimating Storm Lembrando galera que essa gameplay só está ocorrendo graças ao pessoal da Trato Feito Gamer, jogo barato, console barato é na Trato Feito, beleza? Link na descrição Então sem enrolar aí, vamos aí, que tudo indica aí que é a última batalha contra o Mandar, hein? Depois vem a Kaguya, a próxima, hein? Vamos lá Gente, lembrando aí, deixa o like aí, beleza, para não esquecer que depois vocês esquecem O que eles veem, minha fenda, entre o mundo material e a vida após a morte E então, o tempo dá uma virada inesperada No próximo capítulo, o duelo final Errado A vontade dentro de mim não pertence a você Ela pertence a... Kaguya Nossa E aí galera, vamos por onde? Naruto, né? Então bora lá Você é forte Você não pode perder Meu sonho é superar o Hokage Alguém que não se importa com seus amigos É ainda pior Naruto Eu também quero lutar com você Traga o Sasuke de volta! Me diga O que é você? Se ser inteligente é isso Então eu quero ser idiota pelo resto da vida Estou feliz por ter feito de você o meu aluno Por que toda essa obsessão por mim? Não esqueça dos seus amigos Eu gosto muito de você Muito mesmo Então venha Fique firme comigo Naruto Fique firme E não volte atrás das suas palavras Também não voltarei Esse é o jeito dos ninja Termina Música 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 E entretenção... É isso ai, chegando lá, deixa um like! Como foi rápido, vamos partir para o Sasuke, ok? Vamos lá! Hã... Não posso morrer aqui. Foi por isso que o Itachi viveu. Não posso deixar acapar aqui. Eu... Desculpe, Sasuke. Outra hora. Você não tá ferido, seu fracote? Você... é fraco. Ei, seu idiota estúpido. Somos amigos! Acha que alguém que não pode nem salvar um único amigo pode se tornar o Hokage? Esta é a última vez. Pra ele... Sua vida... valia mais que a aldeia inteira. Nós vamos esmagar a aldeia oculta da Folha. Eu sempre vou amar você. Eu vou criar uma aldeia... de verdade. Até que a... Verdadeira sombra... apareça. Eu... Não consigo. Isso aí galera. Isso aí é aquele editado, né? Quando a gente tá morrendo... Diz o editado que toda a nossa vida passa... perante os nossos olhos. Também foi rapidão, hein? Vamos lá pro Naruto. De novo. Será que vai ser Kakashi versus... Mandara? Lembrando aí galera... Deixar aquele like aí pra ajudar o canal, beleza? E compartilhar pra geral. Já chega! Eu pensei que esse corpo... era o que você queria. Depois que eu recuperar esse olho esquerdo... vou simplesmente jogar ele fora. Conseguindo esse olho esquerdo... Madara fica ainda mais perigoso. O que significa? Isso não pode acontecer. Kakashi... Ele... Não sabemos muito sobre ele. Apenas que o nome dele é Zetsu Negro. Mas parece que ele estava trabalhando... em algo secreto... enquanto fazia o que o Obito e o Madara mandavam. E agora? Depois de todo esse tempo ele traiu o Obito? Sim. O que significa... que ele deve ter aceitado... apenas o Madara como seu verdadeiro mestre. Kakashi-sensei! Sakura... O que foi? Naruto? A Nove Caldas foi arrancada do Naruto! Se não fizermos nada... É por isso... que eu estou aqui, Sr. Quarto. Preciso de... Se eu der-me a Nove Caldas pro Naruto... ele vai sobreviver? Sim! Eu vou te salvar... Muito ingênuo... Você! Nossa! O que? Sensei... O que está acontecendo? Eu sinto muito... Ele roubou... A Nove Caldas... Agora o Naruto vai morrer... Isso significa que a guerra terminou... O que resta é... Minha hora chegou... Senhor Madara... Você chegou tarde, Zetsu Negro. Eu tive que vir até aqui sozinho... Kakashi... Aquele é... Sim... Igual ao Obito... Parece que ele adquiriu o poder dos Seis Caminhos... Desculpe a demora... Mas eu roubei... A Nove Caldas deles... Ótimo... Traga até aqui junto com o olho esquerdo... Parem com isso... Enquanto o Sr. Madara viver... Vocês não podem... Você ainda... Você conseguiu recuperar a consciência nesse estado? Eu... Não posso dormir ainda... Eu preciso falar com você sobre uma coisa... Comigo? Não temos nada a conversar... O que eu sou... Pra você? Que pergunta estúpida... Pra mim, você não é nada além de... Madara... O ser que rejeita este mundo é... Madara... Todos aqueles que nutrem esse ideal nos seus corações... E trabalham para completar o Tsukuyomi infinito... Não passam de Madara... Você deveria ter completado sua missão... E encerrado sua existência como Madara... Como o Messias que salvou o mundo... Pensei que você entendia como as coisas funcionavam... Como o Sábio dos Seis Caminhos nos mostrou... Este mundo é uma falha... O trabalho do Sábio dos Seis Caminhos só promoveu a hipocrisia da raça humana... O Chakra só traz... A guerra e a falsa esperança... Enquanto você e eu buscamos a paz... Ao mesmo tempo buscamos a guerra... Esta é a realidade... O sofrimento infinito é forçado nesta realidade pelo poder do Chakra... E é por isso... Que eu vou criar um mundo novo... Através do Tsukuyomi infinito... Vou criar um mundo livre de todo esse Chakra maldito... Como o último... E aquele que possui o maior Chakra de todos... Eu vou liderar todo o mundo... E você também sou eu... E não obito... Por aqui... Você é Madara... A partir de hoje... Você é o nosso salvador... Você ainda é o Messias... Nada a ver gente... Messias... Claramente não existia na Bíblia... Nesse mundo do Naruto... Então... Não teve Messias nem nada disso... O pessoal dublou mal essa parte... Você... O Hokage é a pessoa... Que anda na frente de todos... E suporta toda a dor... Ele nunca terá que andar sobre os cadáveres dos seus aliados... Um certo Shinobi... Iluminou a minha mente estúpida... Aparentemente... Mesmo se os líderes tiverem que fazer as pessoas andarem sobre os seus próprios corpos... Eles nunca andam sobre os corpos dos seus aliados... Eu nunca vou deixar... Que você ande sobre mim novamente... Agora eu finalmente entendo... Criar um nome falso e deixar tudo para as outras pessoas... É diferente de confiar algo... Aos seus amigos... Eu não sou você... Eu... Sim... No momento eu sou... Aquele que sempre falava sobre o Hokage... Você entende, né? Você é... Obito Uchiha! Eu vou pegar isso! Kakashi! Leve o Naruto para a dimensão do espaço-tempo! Então esse era o plano! Eu também! Não tão rápido! Se eu tentar saltar sem planejar direito... Ele pode me pegar com minha guarda baixa! Eu estava imaginando qual era o seu plano... Estava realmente mirando nas bestas de caudas dentro de mim? Você está tentando salvar o Naruto! Mas tudo o que você conseguiu foram fragmentos da uma cauda e da oito caudas! E você... Não pode entrar de novo na dimensão espaço-tempo! Não enquanto eu estiver aqui! No fim das contas... Você simplesmente fracassou! Você não passa de um shinobi inútil agora! Seria... Se eu estivesse sozinho! Mas eu lembro do que você me ensinou! O verdadeiro poder do Sharingan somente é despertado quando olho direito e esquerdo se unem! Com os dois Sharingan juntos, nós somos fortes! Pelo menos... Bem mais fortes do que alguém que só tem um Hinegan! O objetivo é simples! Eu vou te dar tempo para pular atrás do Naruto! Isso é tudo! Entendi! E isso vai ser suficiente para salvar o Naruto? Sim! Deixe comigo! E eu... Serei o líder dessa vez! Eu vou tomar a liderança! Você vai me ajudar... Kakashi! Vai ser nossa primeira vez juntos em um bom tempo! Não estrague isso, Obito! Vamos lá! Lutei! É gente! Vamos que vamos aí! É só mandar em! É um cuidado de ele bater nele! É hora de volver, Obito! E vou devolver esse mundo em uma inscrição! Vou desligar a força! Vou desligar a força! Vou desligar a força! Isso! Ooooooooooo! 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 Agora é com você! Agora é com você! Ooooooooo! Agora é com você! Ok? Eita, a linha do mal tá ficando mais difícil, hein? Não é um contact. Agora é com você, ok? Derrotado. Tô pronto pra atacar. 3, 2, 1. Arte sábia, estilo oculto, onda do trovão. Não, eu tô pronto. Que peguei. Com você. Agora é com você, ok? Derrotado. Abre a parede, hein? Já cansou de ver? Essa fala é minha. Eu digo isso. Ah, o Kaka que é VIP, hein? Não dá pra não se... Não dá pra não se... Porque eu sou o Kaka que a propaganda vai sim. Ah, tá. Ah. Vai dar apelão aqui, mano. Oh, merda. Melhor se afastar. Aqui vou eu. Vamos pegar ele, gente. Vamos pegar ele, mandara. Use agora. É. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Oh, Bito! Sim. Acho que não. Kakashi! Obito! Dessa vez, a sincronia foi perfeita. Gai. Parece que eu cheguei na hora certa. Mas como? O salto deveria ter sido impossível nessa velocidade. Entendo. Ambos usaram o Kamui para duplicar a velocidade. Você pensou muito nisso, Kakashi Hataki. Cuide do resto por mim. Obito! Tudo bem. Eu vou salvar o Naruto. Podemos confiar em você? Eu admito. Eu nunca fui capaz de andar na linha. Mas... Agora? Alcancei meu objetivo. Delgado. No. 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 É isso aí galerinha, chegamos ao fim Não se esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal, beleza? A gente vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando, beleza? É isso aí galera, valeu e até a próxima Falou, fui!